Olá, olá! Eu sou Ediana Baleroni, diretora de comunicação da Telefônica para a América Latina. Hoje a nossa primeira palestra do palco principal vai ser sobre uma pesquisa conduzida pela Telefônica em 27 países, com 12 mil pessoas, a respeito do que quer, do que pensa, do que deseja, do que deseja a geração do milênio, a chamada geração Y, a chamada geração dos milênios. Essa pesquisa está sendo considerada como a pesquisa mais ampla, mais aprofundada já feita sobre o que querem os jovens entre 18 e 30 anos. Nós vamos fazer isso hoje, vamos mostrar para vocês os principais findings, as principais descobertas dessa pesquisa, contando com a presença de uma pessoa bastante conhecida, principalmente no mundo dos milênios do empreendedorismo, que é o Lourenço Bustani. Eu vou pedir para ele subir ao palco. O Lourenço é sócio fundador e CEO global da Mandala. Ele é formado em Relações Internacionais e Ciência Política pela Universidade da Pensilvânia. O Lourenço também estudou administração na Wharton School. Como eu disse, ele é sócio fundador da Mandala. Já esteve à frente de inúmeros projetos que tratam de inovação, de estratégia, de branding. Ele, desde 2012, vem sido reconhecido em alguns fóruns. Em 2012, a revista Fast Company o elegeu entre as uma das 100 mais criativas pessoas do mundo. E também, em 2012, ele foi eleito como uma das 100 personalidades mais influentes do Brasil pela revista Época. Eu peço uma salva de palmas para o Lourenço, que vai hoje fazer essa pesquisa feita pela Telefônica. Para acompanhar o Lourenço no palco, nós temos aqui um executivo da Telefônica. Ele é diretor global de engajamento público da Telefônica. Na Europa, ele responde pela área de assuntos públicos e comunicação. É o Fred, o Frederic Michael. Fred, por favor. No final, gente, no final da palestra, eu vou fazer um quiz de três perguntinhas. Cada uma delas, quem acertar, vai ganhar um vivola. Tá bom? Então, ao final da palestra, quem ficar até o final, a gente vai ter um quiz para responder três perguntinhas. Para cada pergunta, uma delas, para cada uma certa, ganham vivola. Eu vou pedir para soltar um vídeo que dá uma ideia de como foi essa pesquisa. Mas, antes de soltar o vídeo, eu queria anunciar que, em primeira mão, o Fred vai falar um pouco mais sobre isso. Nós vamos amplificar essa pesquisa este ano. E, este ano, o foco, lembrem que eu disse, a pesquisa foi feita em 27 países do mundo inteiro. Este ano, o foco vai ser América Latina. Com base nessa pesquisa, nós percebemos que o millennial, os jovens entre 18 e 30 anos da América Latina, tem um perfil muito especial. E os do Brasil, mais especial ainda. Então, este ano, nós vamos repetir a pesquisa com foco em América Latina. Vamos soltar o vídeo, gente. Obrigada. At the core of being a millennial, we are defined by technology. If you take technology out of our lives or out of my life, I would notice its absence more than most things. I'm very comfortable with technology. I'm always excited to learn more. And I think with our generation, it's become like a standard and it's instinctive. We are connected all the time through our technological devices. I use all the time my smartphones to be connected. So it's all about connection. I definitely spend too much time on the internet. I think it's just addicting. There's too much information out there and I feel like there's this pressure to always be on the forefront. I would check into my Facebook page every three hours, minimum. I wake up in the morning and my phone is next to my head on my bed. Before I brush my teeth, I check my phone and see if I have any messages from the night before. And then I'll go to work and before I start my work day, I'll open up my work email. And I'll also generally open up my Facebook. I can't imagine not sending emails or text messages to people and waiting for hours and hours or days or days to communicate. Technology improves our lifestyle in many ways. Not only connecting us with people when you're not sitting next to them, but allowing us to virtually interact with things that we never could before. Technology is definitely a catalyst for helping everyone move forward and everyone become more independent. Whether you look at it in a social way or in a socio-economic way or plain simple just from a human being society standpoint. So to me, I think that the future will bring us more ways to utilize technology and to basically take us even further than we can imagine. Hello, can you hear me? Good, super. I'm going to do it in English, if it's okay. And I think you have translation service, if you can. You can pick up the headphones. I'm Fred. This is Lorenzo. We're very excited to be here. Thank you, Diana, for having us. As Diana said, this is a very big project for Telefonica. It's the way we want to try to understand millennials, connect with that generation, but also try to see how this can have a big impact on our business going forward, on our employees, and also understand the society we live in. So today we have the chance to go through the findings of the survey with a special guest, with Lorenzo, and give you some headlines on the survey, what millennials in the world have been thinking, but also talk about Brazil, talk about Latin America, and make it your session. So this is about your issues. We're going to try to talk about entrepreneurship, about innovation, about education, and technology, all the things that are important for that generation today. And we want this to be your session, so you'll be able to ask questions afterwards, after we've gone through the findings. And don't hesitate just to participate in the debate. So Lorenzo Bustani, as you know, is here with us, CEO of Mandala, and he's going to give us a little bit of a background briefing on what he's doing. He's working on social innovation, on social consciousness. Millennial generation is very much what he's all about. So he's going to talk about his work first, and then we'll look at the survey. Lorenzo, all yours. Test, test, test. Alô, alô. Ótimo. Bom dia. Boa tarde, na verdade. Se em algum momento alguém não me ouvi, levanta a mão que eu vou dar um jeitinho aqui, tá? Bom dia a todos, obrigado pelo convite, Telefônica. Always great to share the stage with you. Eu queria durante 5 ou 7 minutos contar um pouquinho como é que foi minha experiência montando a Mandala. Vocês devem imaginar que montar uma empresa em qualquer lugar do mundo é difícil. No Brasil é um pouco mais difícil por uma série de fatores. Então eu só queria rapidamente passar um pouco pelo que me motivou a montar a empresa, o que de fato eu criei junto com as pessoas que trabalham comigo e o que eu aprendi ao longo do caminho, tá bom? Agora é o momento de meditação. Não, não é. Bom, em primeiro lugar, o porquê. Eu cheguei no Brasil há 10 anos atrás, depois de ter morado minha vida inteira fora do Brasil. E eu cheguei aqui sem saber exatamente o que esperar, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu me dei conta, isso é em 2004, que eu só via mais do mesmo, né? Era tudo mais ou menos a mesma coisa no mercado. As empresas falando da mesma proposta de valor, com a mesma visão sobre o que é possível, o que é possível. Não tinha ninguém tentando desafiar o status quo, né? E propor formas alternativas de se olhar para negócios, de se fazer pesquisa e de pensar a inovação. Além disso, eu percebi uma coisa que eu acho que todos nós ainda percebemos hoje, que é uma obsessão muito grande por questões de consumo. Toda vez que a gente fala de marcas e de negócios, é sempre voltado a questões de consumo. Quase como se nós todos fôssemos reduzidos a um número numa planilha. E quando as empresas querem se comunicar com a gente, na verdade, querem se comunicar com o nosso bolso. E quando querem entender a gente, querem entender a nossa relação com aquilo que a gente compra. Mas a gente é muito mais do que a gente compra. A gente sabe disso. A transação é uma parte, um fragmento da nossa existência. Existe uma série de questões que são mais importantes ainda, que as empresas precisam entender, para que quando elas estiverem desenvolvendo novos produtos, novos serviços, elas estejam atendendo as nossas necessidades humanas. as nossas aspirações de consumo. Então, de alguma forma, eu queria fazer alguma coisa que pudesse equilibrar um pouco essa equação entre necessidade de vida e aspiração de consumo. Uma outra coisa também que eu percebi, eu acho que todos nós percebemos, é a forma como empresas levam seus negócios no mercado. Gerando valor, sacrificando valores. ganhando enquanto que outros perdem. E hoje, nos últimos 10 anos, 15 anos, a gente entendeu que não dá para as empresas continuarem gerando lucro aos custos de outras pessoas e aos custos do planeta. Para um ganhar, o outro não precisa perder. A gente precisa, de alguma forma, achar uma forma de prosperar de forma coletiva. Então, isso foi um desafio que a gente teve ao montar a mandala. E como é que a gente contorna isso? Uma outra coisa que a gente percebeu é a falta de diálogo. Como as pessoas não se falam. Quando a gente fala sobre os problemas do Brasil, por exemplo, a conversa está sempre restrita a determinadas esferas. É o governo falando entre eles, é a sociedade civil e as ONGs falando entre eles, e é o setor privado falando entre eles. A gente raramente vê os três conversando sobre os mesmos desafios e tentando encontrar uma agenda compartilhada, onde os interesses mútuos estão sendo levados em consideração. Então, isso foi um outro motivador por trás da fundação da mandala. E, por fim, a gente percebeu muita gente vivendo a vida sem propósito. Seja a vida pessoal, seja a vida profissional. Então, é muito comum a gente entrar nas empresas, nas firmas, e a gente vê pessoas como se fossem zumbis, em piloto automático, sem saber exatamente por que elas fazem o que elas fazem. Então, de alguma forma, a gente queria, através da nossa empresa, trazer um pouco mais de significado para as coisas, para que as pessoas tenham uma motivação maior, um propósito maior por trás das suas decisões, por trás das suas ideias. Então, com isso, o que a gente fez? A gente criou uma empresa que resume esse diagrama, onde, no lado esquerdo, você tem o mundo do lucro, que é o que sempre motivou as empresas para que elas se desenvolvessem, para que elas investissem, para que elas inovassem. E, do outro lado, tem o mundo do propósito, que é a saúde e alegria, que é o que todos nós, independente de classe social, independente de cultura, idioma, geografia, todos nós aspiramos isso. Todos nós queremos ser saudáveis e alegres, no maior ou menor grau. E a gente acredita que a gente precisa achar uma forma para que esses dois universos nos universos conversem uma vez por todas, onde o comércio esteja a serviço de trazer bem-estar para as nossas vidas. Então, à medida que os executivos e os acionistas se enriquecem, a gente também passa a viver uma vida com mais saúde, com mais discernimento, com mais engajamento e com mais alegria. Então, a mandala está nesse círculo concêntrico, esse círculo mágico, onde esses dois universos se encontram. É o que a gente chama de inovação consciente. É aquela inovação que necessariamente melhora a vida das pessoas. Agora, o que eu aprendi ao longo desse caminho? Em primeiro lugar, é importante ficar com o pé no chão. Isso tem implicações financeiras também. Não adianta você já começar investindo centenas de milhares de reais num empreendimento antes sequer de saber como é que o mercado vai reagir. No Brasil, especialmente, onde é um contexto muito adverso para se empreender, ainda, vai devagarinho. Mantenha uma estrutura enxuta. Vai investindo um pouquinho e vendo como é que o mercado reage, aí vai se adaptando, tornando o teu negócio mais promissor. Mas não vai apostando tudo que você tem já de bate-pronto. Em segundo lugar, foca no fazer. No Brasil, existe uma tendência de ficar falando, pensando, idealizando, hipotetizando e não materializando e aterrissando essas ideias. E aí muitas coisas se perdem, porque ficam muito etéreas. A gente precisa trazer pragmatismo para o idealismo e começar a colocar as ideias na prática e ver como é que elas funcionam, para depois desenvolvê-las e aprimorá-las. Em terceiro lugar, é a questão da visibilidade. Durante sete anos da Mandala, eu acho que eu só recusei um ou dois convites para me apresentar em algum fórum. Isso porque eu não estava no Brasil. Mesmo que seja um pequeno grupo de oito a dez pessoas numa região remota do Brasil, eu ia. Porque você nunca sabe no que é que aquilo pode dar. E como é difícil, num país tão grande de dimensões continentais, de você se projetar, você tem que aproveitar qualquer oportunidade, qualquer convite para poder compartilhar aquilo, o teu projeto, aquilo que você está fazendo. Outra coisa é de você começar a pensar em outras métricas para avaliar o teu sucesso. Porque se você só se restringir a uma questão de resultado financeiro e lucro, você nunca vai se satisfazer. E é importante que você comece a entender essas questões financeiras como consequência de algo bem maior. Então se uma das tuas métricas, por exemplo, é trabalhar com pessoas que estão movidas a um propósito e que estão motivadas e que são bem-intencionadas e que são aplicadas, você pode ter certeza que a tendência do teu negócio ser bem-sucedido aumenta. Se você está desenvolvendo ideias que visam melhorar a vida das pessoas, você pode ter certeza que numa visão de médio e longo prazo, o teu negócio vai faturar mais e vai ser mais rentável. Então é importante você começar a pensar em outras métricas qualitativas que são fundamentais para o nosso bem-estar na hora de pensar se o teu negócio está dando certo ou não está. Outra coisa também é que, embora o Brasil já tenha aberto suas portas para a comunidade internacional, tem muita coisa que acontece lá fora que a gente não fica sabendo aqui. Então é importante ficar com um pezinho dentro do Brasil e um pezinho fora, aproveitando as tecnologias para estar presente remotamente nos seminários, nas conversas, nas conferências que estão ocorrendo em torno do mundo. E também, toda oportunidade que você tiver de viajar, de aceitar um convite em algum evento, isso é de um valor incomensurável. Não apenas pelo conteúdo que você vai aproveitar lá, mas pelas pessoas que você vai conhecer, pelos relacionamentos que você vai criar de como é que isso talvez vai ajudar você a escalar teu negócio no futuro. Hoje é Mandala, uma empresa que nasceu em São Paulo, mas que está presente no Rio, na cidade do México, em Nova Iorque, em Berlim e em Tóquio. Tudo porque a gente cultivou esses relacionamentos que começaram a pipocar a partir do momento que a gente começou a se abrir para o mundo. E por fim, ter paciência. Infelizmente, no Brasil, as coisas demoram muito mais do que qualquer outro lugar do mundo. É muita burocracia, é muita gente jogando contra, é muita gente descrente no teu negócio e as pessoas são um pouco preguiçosas aqui. As pessoas têm incríveis ideias, mas na hora de fazer, parece que as pessoas recuam um pouco. Então, naturalmente, o ritmo da mudança no Brasil, como a gente vê do ponto de vista político, econômico, social, educação pública, infraestrutura, mobilidade, tudo isso, tudo acontece de uma forma muito desacelerada. Então, tem que ter paciência, tem que se manter firme no teu propósito, naquilo que te motivou a fundar a empresa, se aliar com pessoas que vão ajudar a acelerar a tua jornada e acreditar que, em algum momento, o teu negócio vai chegar naquele ponto de desequilíbrio onde não tem mais volta, onde o teu negócio já se sustenta por si só. Então, eu queria rapidamente compartilhar um pouco dessa história, na esperança que isso possa deixá-los um pouco mais esperançoso em relação às perspectivas de empreender no Brasil. E agora, vou passar a bola para o meu colega, meu amigo Fred, para a gente conversar um pouquinho sobre os resultados da pesquisa telefônica. Obrigado. Ok. Você me ouve? Ainda? Ok. vamos passar a luta das encontras do sérveio, vamos olhar para a tecnologia, vamos olhar para o que milenios querem da sociedade, o que são os sentimentos, mas também vamos olhar para um grupo especial de líderes, os líderes milenios do mundo do sérveio que nós identificamos através do sérveio. Então, vamos lá. E aí, Lorenzo vai debater todos os encontros e tentar dar um análise sobre o que nós nos observamos. Então, como a diana disse, este é o maior sérveio que já fizemos sobre os milenios e nós olhamos todos os países, os mais importantes, um pouco na América Latina, um pouco na Europa e também nós olhamos para o Médio, China e alguns países na Ásia. Nós lançamos o ano todo o mundo, em Londres, em Beijing, em Berlim, em São Paulo, aqui, nós estivemos aqui em junio, e como a diana disse, nós vamos fazer um mais profundo na América Latina novamente este ano. Então, aqui está. Nós vamos olhar na tecnologia, nos pensamentos, nos optimistas, nos oportunidades, e depois vamos falar sobre quem são os líderes, os líderes milenios. Então, o poder da tecnologia. O primeiro encontro é que, basicamente, isso é definitivamente uma geração de smartphone, uma geração que está muito at ease com a tecnologia e com produtos inovativos. Como você pode ver, os encontros são muito fortes para a América Latina, ainda mais, na verdade, que em algumas outras partes do mundo. O outro encontro interessante, é também que é uma geração que está constantemente online, que usa o internet todo o tempo, 7 horas é o average. Então, basicamente, é uma geração que está completamente at ease com a tecnologia. Você quer ir para trás? Sim, eu acho que há algo interessante aqui. A maioria de nós nunca viu essa estatística, 63% para o Brasil, e a razão é porque isso é sobre o average de toda a população, que é 45%. E a razão é que quando você toma a consideração, você toma a older age grupos, que têm a menor adherência para smartphones. Então, é por isso, para a millenial população, a younger população, você tem uma maior percentage. Mas outra coisa que eu investiguei ontem, que eu achei bastante interessante, é que o Brasil tem o segundo maior mercado para smartphones. Então, o Brasil é o lugar, depois de Índia, onde mais smartphones são stolen. Então, eu acho que talvez, se tiveram menos deboa no Brasil, essa estatística seria ainda maior para a população milenial. Então, se nós vamos mais mileniales creem que, claro, tecnologia criou oportunidades, e isso é uma interessante finding, porque eles acham que tecnologia é uma nova língua. É uma língua que permite muitas de nós, muitas de vocês, de realmente engajar em diferentes partes da vida, da vida, e isso é basicamente become uma língua que é completamente destruída. uma língua que é que uma língua de comunicação porque quando vemos como emoticons, quando vemos a like funções na Facebook ou Instagram onde us imagens, nós estamos replacing linguagem com outros tipos de gráficos e isso foi possível através de tecnologia e isso é absolutamente verdade. E é é fácil para eles conseguir um trabalho para fazer um e como você pode ver, globalmente é muito alto. É basicamente uma ferramenta para definir sua carreira, para ir no mercado de trabalho, mas também para ser um emprego. Eu acho que esse encontro é muito interessante para a Campus Party, porque significa que se tornando um emprego ou sete-se a startup é facilitada por essa tecnologia, certo? E aí, como você pode ver, é a oportunidade para todos, e quando você olha a América Latina, que é interessante, certo? Isso é interessante, porque se você olha... Então, aqui, estamos falando de criar mais oportunidades para todos, e quando você olha a América Latina, Venezuela está em 88%, e muita gente pensa, como pode ser tão alto? E aí, talvez, tem uma ideia aqui, que o mais repressivo o país, o mais liberador a tecnologia pode ser, em termos de dar a voz de pessoas. Então, talvez, por isso, que é por isso que nós vemos tanto um grande porcentagem em lugares como Venezuela, e menos também em Colômbia. Mas Colômbia é também uma sociedade mais aberta que está abrindo um pouco mais. Então, talvez, por isso que você vê essas stats aqui, para a América Latina. Super. E aí, você tem outro exemplo também, que é o Arapa do Sul, em lugares como Egito, por exemplo, onde nós vimos o papel da tecnologia, e o papel da gente, e o papel da gente, e o papel da gente, e o papel da gente. E no Brasil, nós também vimos isso em junho. Então, quando você tem um contexto de repressão, o papel da tecnologia vai ser muito mais poderoso. E aí, o movimento, e o movimento, e o movimento, e o movimento, e como a geração milenial é politicamente ativa localmente e globalmente. Outro interessante finding é isso, é que a tecnologia não é um equilíbrio. Então, basicamente, a tecnologia pode ser um bom tool para a vida toda, para tentar entrar e progressar no mercado, por exemplo, mas ainda não é visto como um equilíbrio. Bom, se você não tem educação, se você não tem saúde pública, se você não tem infraestrutura, se você não tem mobilidade, se você não tem sanidade pública, se você não tem publicamente, não importa quantas tecnologias você tem, porque as pessoas não serão muito boas. Então, a ideia aqui é que a tecnologia pode empoderar você, mas você precisa ter as fundações. Então, você pode ter o suficiente tecnologias que você quiser, mas se você não tem essas outras coisas, então você não pode ser capazes de reduzir a desigualdade em um país, você não pode ser capazes de prosperar. E, claro, quando nós olhamos isso, isso é muito interessante, porque isso é onde há um julgamento para milenios, sobre se que a tecnologia está ajudando a reduzir o gap entre pobreza e riqueza. E isso é interessante, porque a América Latina é muito diferente do resto do mundo, porque há uma visão de que a tecnologia é progressiva na América Latina. 53%, eu acho que é positivo, ajudando a reduzir esse gap. O mais que mais necessário você está em todas essas outras coisas, o mais mais disruptivo a tecnologia será. Então, em lugares como a América Latina, você pode esperar ver esses tipos de estatísticas. Sim. Então, um dos grandes encontros em todo o mundo, que nós estamos falando sobre sobre os últimos anos, é o gap de gênero. E é um debate interessante, é se a tecnologia é acessível, para homens e mulheres, e se os dois gêneros sentem o mesmo nível de acesso. É, eu acho que, quando você olha essa estatística aqui, para o Brasil, e você vê que cerca de 76% das mulheres se sentem que elas estão na frente da tecnologia, eu estava muito surpreso. Eu achei que isso era muito boa notícia. 3 de 4 mulheres se sentem que elas estão na frente da tecnologia. Normalmente, há uma grande diferença entre as mulheres e a tecnologia. Históricamente, há uma grande diferença. Mas se os mileninos brasileiros se sentem que elas estão na frente da frente, isso é ótima notícia para o futuro. Isso é mais do que os EUA e os EUA. Isso significa que as mulheres latino-americanas se sentem mais empoderadas pela tecnologia do que as mulheres americanas e europeias. Então, quando você olha isso, por exemplo, isso é interessante. Se a tecnologia for sucesso, futuro sucesso. A tecnologia está agora sendo visto como o primeiro driver para ser sucesso na vida. Isso é um resultado incrível, porque isso significa que isso é completamente imbedecido na futura plan que os milenios têm. Sim, absolutamente. E você vê por que os males se sentem tão fortes sobre isso também. Porque a tecnologia sempre foi muito ligada com o male universo. E eles têm sempre visto o poder de tecnologia em termos de potencializar o que eles fazem. Então, há um pouco de um male tecnológico de esses resultados que são históricos. Sim. E isso está sendo corretido, certo? Porque quando você olha o seguinte, se você olhar para o outro, seja influenciado em formar o outlook, é incrível. Porque tecnologia agora, para homens e homens, é um resultado forte para homens, na verdade. Tecnologia é completamente parte da vida. Sim. É igualizando a gender gap em um sentido, certo? Sim. Agora, isso é importante para nós porque também mostra que além da tecnologia além da discussão além da discussão inovação, nós voltamos para as bases e voltamos para o que é importante para essa geração. E, Lorenzo, essa é a educação. Sim. Eu acho que todos na sala acreditam que a educação é o problema mais pressionante para o Brasil hoje. E muitos problemas que nós vemos em nosso dia a dia, seja a corrupção no governo, as ineficiências e as burocracias e como o negócio é feito, na verdade, na verdade, a grande causa de tudo isso é a educação. E eu não fui surpreso de ver que 54% acreditam que isso é o principal problema, mas eu fui surpreso de ver que só foi 54%. Porque se você olhar para a educação no Brasil, a situação é muito preocupante. Unesco, que é uma organização que busca a educação relacionada com problemas no Brasil 88 dos 127 países. nos próximos nos próximos Argentina, Chile, Ecuador, e Bolívia. Se você olhar para a União Economista da União Economista, Brasil é 39ª de 40 países em termos de qualidade de educação. E isso só perde para um país, indonesia. Então, se você quer falar sobre o futuro do Brasil e não abordar a educação, então a conversa não vai continuar. Então, é importante que os milleiros entendam que essa é a questão da União Economista que não se trata da educação, não pode falar sobre nada. Então, isso não é só sobre o Brasil, mas também sobre a perspectiva do mundo atual. E... Nós queremos olhar o que os milleiros realmente pensam do mundo que vivem, e isso é impressionante. Aos milenios latinos americanos são muito mais preocupados sobre a desigualdade social e também educação em vez de a economia que vem mais elevado sobre o valor de outras regiões. E a desigualdade social tem sido, em todas as discussões que tivemos sobre a América Latina sobre essa geração, a questão que é 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 a questão que o Brasil é a 7ª maior economia do mundo. Não sei se todos sabiam isso, é a 7ª maior economia do mundo, e é a 12ª do mundo. Nós temos muito abundância em termos de recursos, é um grande país, é um país em termos de energia, e ainda somos tão equilibrados. do mundo. Há uma estatística que eu ouviu em Davos na semana, que é que 85 pessoas no mundo são responsáveis, têm a mesma fama como as 3.5 bilhões pobres do mundo. Então, 85 pessoas, 3.5 bilhões da mesma fama. Em muitas maneiras, essa é a realidade que vivemos no Brasil. Temos tanto, mas poucas pessoas têm acesso Então, é ótimo que isso está chegando na pesquisa, porque essas são as questões que nós, as millenias, precisamos abordar. Nós temos que encontrar uma forma de ser um empreendedor, para que as empresas deixam um positivo para a sociedade, para que, em alguma forma, não perfeita a gapa, mas que nós precisamos arreglar a gapa entre os ricos e pobres. Porque apenas quando nós se tornamos um país do mundo do mundo. podemos começar a falar do mundo do mundo do mundo do mundo do mundo do mundo que vivemos na cidade de Bogotá. Então, é natural que, na Colômbia, nós também veríamos um grande porcentagem do mundo 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 representando seus valores, representando suas visões, e, claro, isso é um assunto muito atual, muito notificado em termos da geração de milenial na América Latina. Isso é um resultado muito forte quando você comparar com o mundo brasileiro. do mundo não sei se você pode dizer aqui, mas o Brasil é 29%, que significa que apenas 29% acreditam que os valores não se conectam com os seus. Eu acho que essa porcentagem é muito maior hoje. Essa pesquisa foi feita um ano, antes de todo o país se reuniu para protestar. Então, se você perguntar os milenios brasileiros hoje do nível que eles desigem com esses valores, eu acho que a parcentagem seria de 50%, 60%, ou até 70%. Então, eu estou muito interessado para ver o resultado da nossa pesquisa. Então, a economia, milenios e a economia, se você olhar para a economia, eles acham que a economia está no caminho certo para o futuro. Então, eles acham que o Brasil vai melhorar econômicamente. Isso provavelmente vai mudar de novo. Desde que essa pesquisa foi feita, nós temos inflacionamento no Brasil, nós temos uma devaluação nossos investimentos aumentaram, um monte de investimentos que vêm fora do país. Então, muitas coisas que são mais favoráveis para o Brasil foram evidentes durante o ano, desde que essa pesquisa foi feita. Então, eu acho que se você perguntar os milenios hoje o que eles acham sobre esse assunto, você vai ter um resultado diferente. E outra coisa é se os milenios se sentem inscrito sobre o futuro. Isso é interessante, porque, no geral, eles realmente acham que, eles realmente acham que, eles vão conseguir para segurar sua carreira e depois ir em retiração com bons preços de dinheiro e financiamento, certo? Sim, poder para eles. Os milenios são provavelmente a única geração que ainda acredita que há luz no final do túnel. e eles acham que eles acham que eles acham que isso é ótimo, porque se você não acredita em um melhor futuro, você certamente não será capaz de criar isso e de formar isso. Então, se você quiser arrumar isso ou não, é ótimo que eles ainda estão muito esperados sobre as coisas para vir. E quando você olha na América Latina, é muito alto, certo? Os países da América Latina são pelo menos 90%, 89% ou 86%. Sim, nós perguntamos os filhos que eles acham que eles acham que eles acham que o futuro parece melhor que o passado. E o Brasil é 80%. Isso faz sentido porque eu não acho que as coisas podem ficar pior que elas estão agora. Nós deveríamos fazer muito melhor que nós realmente precisamos acelerar a mudança. Então, é ótimo que os milenios acreditam que um futuro mais um futuro é interessante para a campus party, entretenimento, que os milenios acreditam que podem ser um empreendedor. Eu quero dizer, isso foi uma pergunta de escolha de multiple escolhas. Mas, é interessante que eles querem ser um empreendedor antes de ser um político ou de ser famoso. talvez 10 ou 15 anos há muitas pessoas ainda levando a instituição de tradição. Então, o trabalho de carreira que você vai ter 20 anos ou até a instituição como a igreja e a família que foram guiando forças para as pessoas para projetar no futuro. Essas instituições foram deslizadas e os milenios não acreditam que o governo vai entrar em para as pessoas ainda mais então, isso é por isso que eles vão tomar as coisas próprias e eles vão fazer o que que possam para resolver suas próprias vidas sem depender de qualquer outro. então, isso é um reflexo direto de como desconhecido eles estão com as instituições que foram decadentes ao tempo. E isso é outro que é muito alto. Os americanos conhecem quando eles vão estar por 10 anos. Então, basicamente, eles têm a confiança que é tão alta que, apesar de o que está acontecendo econômico, socialmente, apesar do nível econômico, eles realmente se sentem confiança. Eles têm o sonho, eles vivem o sonho que tem tantos milenios que estão fazendo incrível coisas, que ainda são muito pequenos, mas têm o potencial de mudar os sistemas, de mudar os países, de mudar os países, de maneira que nos relacionamos com os outros. Então, como eu disse anteriormente, eles estão sonhando. E assim como eles estão sonhando, eu acho que podemos garantir que as coisas grandes vão acontecer disso. Então, rapidamente, a religião foi outra parte da pesquisa. Todos os resultados estão no site web, mas isso é interessante porque é uma grande mudança na forma a milenial geração percebe a religião e a criação e a forma que eles querem compartilhar as criações mas também querem praticar as atividades espirituales. E isso é muito forte porque eles são menos devoutes que seus pais, mas também estão prontos para casar com pessoas de outras conférences. e isso significa um mundo diferente, certo? O mundo mudou, certo? Os milenios são mais cidadãos do que os pais são. Partialmente, por causa da tecnologia. Eles são mais conectados com a comunidade internacional. Eles veem mais coisas que acontecem no mundo. Então, eles são mais abertos porque o seu repertório é maior. Então, eu acho que é normal que eles seriam tão receptivos para pessoas que são diferentes de eles. Na verdade, uma das mais bonitas do Brasil é que é um lugar onde todos podem co-existir em harmonia. Esse é um lugar onde tem os jovens e os árabes trabalhando juntos, vivendo juntos, indo para a escola juntos, sentindo no boards de empresas juntos, em paz. Prosperidade para todos. No século XIX, nós tivemos pessoas de toda a Europa, de toda a Ásia, de toda a Ásia, de todo o Middle East virem para o Brasil para viver aqui. E hoje, nós somos um reflexo de todas as culturas, de todas as culturas imigrantes. E é por isso que as pessoas amam o Brasil, porque nós somos tão receptivos a todos. e acho que isso é uma bonita coisa. Especialmente quando você começa a pensar sobre entretenimento, quando você começa a tapar em mundos que são muito diferentes do seu, então o que você está fazendo é muito mais rico. Então, eu acho que há uma conexão entre essa abertura para as culturas diferentes e o que podemos produzir juntos. Então, a terceira parte é o optimismo. E aqui, você não vai ser surpreso de saber que os milenios latinos latinos são super optimistas sobre o futuro. e esses são incríveis resultados, em uma forma. A primeira coisa para olhar para é se eles podem fazer uma diferença local. Então, sobretudo, uma visão negativa na instituição, na instituição, na instituição, ou na sociedade em geral, eles acham que graça-feira, local activism vai gerar resultados para eles e é uma maneira para eles ser parte da mudança. Então, isso tem muito a ver com comunidade ativismo, pessoas que não confiarem em grande media, mas eles mobilizam, fazem muita guerrilha intervenção para se juntar, construir crítica massas sobre o que eles estão fazendo. Nós vimos isso em protestos. Nós vimos que as pessoas não estão no longer em grandes redes sociais, em Globo, em Veja, porque eles não estão lá. Eles não estão lá. Eles estão lá. eles estão lá. Eles estão lá. Eles estavam lá na rua com seus próprios smartphones e tomam fotos e reportaram para o resto do país sobre o que estava acontecendo. Então, essas pessoas acreditam que o poder está dentro deles. Eles não têm de confiar em ninguém. Isso tem a ver com a mobilização e ativismo comunitária. Então, isso é basicamente a mudança global. Eu quero dizer, isso é mais ligado com a tecnologia. Eles têm acesso a muitas coisas que estão conectados. Então, há um local, global, um local generation que podem ativar em todo nível da sociedade e estar em contato com todos. Absolutamente. Não se esqueçam que o Brasil é o segundo maior mercado de Twitter, o segundo maior mercado de Facebook, o terceiro maior mercado de LinkedIn. Então, estamos conectados com a comunidade global virtual. 20 anos atrás, o que aconteceu no Brasil ou o que aconteceu na Austrália nunca veio para o Brasil. Agora, o que acontece no Egito acontece no Brasil, e o que acontece no Brasil, o que acontece no Israel. Todos estão interconectados. Então, os brasileiros sentem que o que eles fazem aqui pode ter um impacto, um impacto de riqueza na comunidade global. Então, a última parte, antes de nos perguntarmos é quem são esses líderes mileniales? Nós identificamos um grupo, entre todos os que nós surveyamos, que respondam as perguntas dessa forma. As três perguntas eram, se eles acreditam que eles estavam no caminho da tecnologia, se eles acham que eles podem fazer um grupo, que vem muito da América Latina. dos países com a impressão que os mileniales eram protagonistas como eles são no Brasil. Eles são, mas eu acho que isso é um pouco menos do que o Brasil. Então, mais ainda, 18% é mais alto que muitos ásianos e europeus países. Então, isso também é impressionante. Parece que, na Ásia e Europa, mileniales são um pouco mais conformistas. Talvez, porque as coisas são um pouco mais mais fortes, a capacidade de impactar a mudança nos países é mais difícil do que no Brasil, na América Latina, e nos países que necessariamente precisam mudar. E a outra coisa interessante é que antes, a elite foi definida por poder, e agora, essa elite é definida por acesso à tecnologia, a habilidade de ser um emprego. Então, as regras estão mudando, as regras estão sendo regras por sua geração, que é muito interessante. Então, esse grupo também é muito mais corrente, é muito alto. É muito alto, 73%. É muito alto, é muito alto, é muito alto, é muito alto, porque nós tivemos uma história de hiperinflation, econômica instabilidade, de valorização, de valorização, tivemos um regime de dictatorial não há muito tempo, tivemos um emprego há um emprego há alguns anos atrás, e apenas agora temos um emprego mais mais estabilidade. Temos apenas, durante 20 anos, um emprego mais estabilidade, um emprego mais baixo, os emprego mais baixos, estão chegando agora, agora estão chegando agora. Então, estamos apenas começando a melhor era de estabilidade agora, talvez desde 2007, ou 2010, que foi a primeira vez que o Brasil se tornou um país middle-class, que é muito incrível. Só 4 anos atrás, mais de half da nossa população se tornou parte da classe middle-class. Isso é incrível. Isso é incrível. Isso é incrível. Para uma democracia que é muito mais longa que 4 anos atrás, para nós apenas se tornou uma classe middle-class 4 anos atrás, é muito surpreendente. que é por isso que você ainda vê essas estatísticas tão altas como elas estão. Eu acho que elas vão diminuir ao tempo. Então, rapidamente, sobre essa liderança. Eu só mostroi alguns slides que basicamente é um grupo muito tecnológico, é um grupo muito muito optimista. Eles pensam que podem fazer uma diferença. Mas também, eles pensam que social media, por exemplo, pode fazer um papel importante na mudança política. E é interessante que você vê essas líderes mileniales sobre o último ano, na Így, ou no Middle East, na América Latina, mas até mesmo na Europa, até mesmo na Europa, como na França ou na Inglaterra, onde alguns mileniales estão agora ficando muito mais ativos em definir, em mudar as regras do jogo do debate político. Então, essa é a liderança também. Sim, em Brasil, especificamente, entre os mileniales, a grande mídia perdeu muita credibilidade. Nós sabemos isso. A grande mídia é uma grande mídia que a grande mídia é tarde para apoiar os eventos, e a grande mídia não dá uma imagem holística sobre as coisas. Então, é só natural que a tecnologia seria explorada para conseguir a palavra e dar uma representação de o que a realidade brasileira realmente é. Então, eu quero abrir para o palco, se eu puder. só para te lembrar, os encontros estão na internet. Vocês podem encontrar elas. E o que eu quero fazer agora? para o palco, para o palco, mas também discutir, Lorenzo, o que esses encontros significam para o governo, para as empresas, Então, se nós vamos falar sobre evolução, eu acho que precisa evoluir. Eu acho que não evoluiu tão rápido quanto precisa. Se nós olharmos para as conversas governadoras de nossos líderes, sejam os governadores federales ou os governadores municipais, a forma que eles nos falam, mostra um enorme distinção da nossa realidade. É bem claro que o governo não está falando com nenhum milenial. E isso é tão irônico, porque nós estamos falando sobre o futuro, mas as pessoas que estão em este quarto, são as pessoas que estão formando o futuro de este país. Então, por que essas pessoas que estão formando o futuro de este país? O que nós vamos fazer no futuro? Tem um grande distinção entre os dois. Então, a primeira coisa que eu acho para o governo, para as empresas, é a falar com os milenios, porque os milenios estão nos carregando nos no futuro. É a primeira coisa. Então, há o educação, que nós já tínhamos antes. Brasil já está behind a maioria dos países do mundo em termos de educação. Se nós não trazemos a tecnologia para a escola, imediatamente, nós vamos apenas nos cumprirmos a nossa ruptura. É só vai ficar mais e mais difícil para o resto do mundo. Então, nós precisamos encontrar uma maneira de trazer a tecnologia para a escola. A terceira coisa tem a ver com a conectividade. Nós ainda temos grandes problemas de infraestrutura em Brasil para dar as pessoas acesso à tecnologia. E as pessoas que têm a tecnologia, a so-called 3G technology, feel que eles não têm a tecnologia so many vezes, porque os sinais sempre falam. Então, nós precisamos manter a país conectado. Tem uma estatística que veio a gente, que é que quando você tem um país que é conectado, você pode aumentar a GDP de aquele país by up to 1.5%. So, can you imagine 1.5% GDP growth in Brazil because of technology? So, we need to invest in infrastructure so that everyone is connected all the time. and the third thing, the fourth thing that I want to bring up is technology by itself is not enough. Technology is a medium through which you can do so many things. So, in addition to investing in technology, you need to invest in platforms through which that technology can empower the creation of new innovative things. And you need to give the power to the crowds so that they can develop that technology in whatever way they see fit. You just can't throw technology at them. You need to give them a platform so that that technology can become something much bigger and better. So, education is interesting because this is a part where schools, for example, now have access to digital education sometimes if the schools are ready to take it in, if companies are ready to provide those resources as well. And we see it in rural areas in Brazil, for example, where Telefonica, for example, provides access to those digital instruments. But it's not enough, right? It's a role of governments, NGOs, and businesses to try to bring that technology to every place, right? You have to have the incentives in place so that schools want to pay for that or want to receive that or are prepared to receive that. You need to have public policies that are very clear-cut that incentivate companies to want to be part of that story as well. You need to have public policy mechanisms to ensure that those technologies are being implemented and updated in the right way. And you have to have a curriculum that's adapted to those technologies, right? It's not just about bombarding schools with technologies. It's a systemic issue that needs to be addressed systemically. And for that to happen, you need to have civil society and its NGOs, the private sector and government together discussing this issue and creating a shared agenda, understanding what the needs of each of the different parties are and addressing them collectively. We don't have that discussion in place yet. Or when we do, it's very sporadic, it's very peripheral and it's very disconnected from the bigger picture. And that needs to change. That's what leadership needs to understand. That when we talk about education in Brazil, we need to be talking about technology as well. And when companies talk about the legacy that they're leaving for the country, then they need to understand what the legacy of their business is within the context of education as well. So education is the common denominator. It's what's going to level the playing field. It's what all of us should be invested in. Okay, so I want to open up the questions. I just want to see if anyone wants to add questions to Lorenzo or to me on the findings or wants to take part in the debate. It'd be great to hear from you. If you have any viewpoint or any criticism or any constructive criticism even, survey or if you want to express something, feel free. There's a microphone, I think a roving microphone here. Just raise your hands and then we'll come to you. Is there anyone? Over there. Obrigado. 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 Merci. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber que hoje em dia virou muito na moda você ter uma ideia e abrir uma empresa que é a nossa geração tecnológica e tudo mais. Tem espaço para todo mundo de ter a ideia, querer mudar o mundo e seguir em frente? Pergunta difícil, né? Eu acho que tem espaço para quem está sintonizado com os verdadeiros problemas do país. Tem espaço para aqueles que correm atrás de conhecimento, de capacitação e de um bom preparo. Tem espaço para quem é bem intencionado, para quem sabe trabalhar em equipe, para quem é aplicado e disciplinado. E tem espaço para quem está antenado, quem está consciente, quem está sensível às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Você junta essas características e você tem um líder que está nascendo, que está fértil, que está brotando, que está querendo fazer a diferença. É raro você achar pessoas com essas características no Brasil. Mas quando você acha, é importante preparar o seu território para que essa pessoa possa de fato ser potencializada, florescer, chamar outras pessoas juntos, inspirar, mobilizar. Então, a minha dica é corre atrás do conhecimento, se junta com pessoas que trazem energia e dinamismo para aquilo que você acredita, para aquelas pessoas que aderem às suas verdades, que acreditam na possibilidade da mudança e corre atrás. Tem que se esforçar. Infelizmente, no Brasil, tudo é um pouco mais difícil. Mas, cara, em algum momento o jogo vai virar. E basta abrir o olho um pouco para como que o mundo e o Brasil têm mudado nos últimos 5, 6 anos e você vê que tem uma abertura cada vez maior para pessoas que querem fazer diferente, para as pessoas que querem inovar. Mas é uma inovação que necessariamente precisa endereçar os problemas do país. Reduzir a desigualdade, trazer mais educação, endereçar questões de saúde pública, tornar as pessoas mais conscientes, mais discernimento para consumirem as coisas certas, terem mais confiança para exercerem um papel mais proativo em suas comunidades, serem mais engajados. Porque no Brasil, cada um vive por si mesmo, né? E a gente não sente que a gente faz parte de um todo. E esse é o problema. Um país tão grande quanto o Brasil, a gente precisa sentir que a gente faz parte de um todo. E a gente precisa se ajudar. Então, é um trabalho de consciência. Eu acho que a gente vive uma crise de consciência no Brasil e no mundo. Então, eu acho que a oportunidade mais difícil é de você fazer um negócio que está pautado em consciência. Porque aí você vai despertar os outros. E quando você desperta os outros, os outros percebem a importância daquilo que você está fazendo. E com isso, você começa a criar massa crítica. E aí não é um caminho sem volta. Tem outra pergunta? No final, no final. No fundo, não? Aqui. vai. Oi. Vocês falaram em alguns momentos... Estão vendo? Está melhor? Está melhor? Vocês falaram em alguns momentos sobre mudança na educação, desculpa. e parece que às vezes a gente vive num beco sem saída. A educação, mas quem precisa fazer essa mudança não tem ainda o conhecimento, talvez, ou as ferramentas para fazer isso. tem alguma iniciativa que vocês destacam que tenha acontecido em outros países para ajudar? Porque isso não é exclusividade nossa. Outros países passaram por esse momento ou provavelmente estão passando e é um desafio comum a todos, né? Olha, tem um livro que saiu há poucas semanas atrás, que inclusive foi financiado pela Fundação Telefônica, que é um livro que retrata 13 escolas ao redor do mundo que estão trabalhando a educação de uma forma diferente. e eu sei que isso não responde a sua pergunta exatamente, mas de alguma forma são escolas que conseguiram fazer diferente dentro de um contexto que nem sempre foi favorável a essa mudança. Então, que não veio de uma diretriz política, por exemplo, ou uma nova legislação. O livro se chama Volta pelo Mundo em 13 Escolas. E vocês devem achar, conversar com qualquer pessoa da telefone que eles colocam em contato. Isso é um livro que eu acho que é uma leitura muito inspiracional. Eu também sei que existem várias iniciativas na África e na Ásia em que a educação foi abraçada meio que bottom-up em vez de top-down. Então, foram as próprias comunidades, as organizações da sociedade civil que tentaram endereçar as carências, o déficit educacional usando contribuições, doações de diferentes fundações para fazer o trabalho que o governo não fazia, para tapar os buracos. E existem alguns exemplos exitosos. depois a gente pode trocar ideia e no banco de dados da Mandala a gente tem alguns casos, algumas empresas, algumas iniciativas que eu posso compartilhar com você para que a gente possa dialogar um pouco mais a respeito disso. Mas a resposta é que sim, existem muitas iniciativas incríveis, revolucionárias, algumas periféricas desconhecidas, outras que já ganharam uma... Mas o déficit educacional do ponto de vista global ele ainda é muito maior do que o cúmulo de todas as iniciativas. A gente sabe disso. Eu vou adicionar, há dois projetos para ver o que Mozilla está fazendo na América sobre educação digital. É um movimento em América onde eles, basicamente, não estão esperando para os governos para oferecer educação digital. Eles estão realmente ajudando escolas e trabalhando diretamente com os escolas. Nós, estamos fazendo isso na Europa, é chamado Think Big. É também interessante para ir e olhar no website Think Big onde, basicamente, nós oferecemos a experiência, nós oferecemos a tecnologia para os escolas e a escola colocá-la no seu próprio currículum de forma que eles querem. Como você disse antes, é tudo porque foi providido para a escola. Não vem para o top-down e, como o Alenso dizia, central e comendo. É de todos os atores que estão envolvidos na economia. e, como o Alenso e, a segunda, é saber como é que funcionam as parcerias tanto com essa parte da telefônica da questão dos milênios e com a Mandala também, se existe essa expectativa de parcerias com jovens empresas e startups. A colaboração com a Mandala existe. A gente colabora com o Festival de Ideias, o Centro Rúdico Cardoso, o Festival de Educação. A gente tem algumas parcerias com outras instituições como a Escola São Paulo, Colégio Bandeirante. A gente fez um trabalho de educação para a SPM, então a educação é com a gente e a gente conversa à vontade. Vou passar a bola para o Michel para falar um pouquinho sobre a abertura dos dados e a possibilidade de se vincular com a telefônica e essas coisas. Então, basicamente, os dados estão completamente disponíveis no site completamente. Então, você tem as respostas para as 200 perguntas e nós vamos fazer o mesmo para a primeira que vamos fazer este ano, que vai ser um foco no LATAM, que vamos lançar em fevereiro e publicar os resultados. Nós vamos no campo em fevereiro e depois lançaremos em fevereiro. Em termos de trabalhar no serviço, é muito fácil. Você só dá-me seu contato e o que vamos fazer, você pode conectar com os equipamentos em cada mercado em latino-america porque há um equipamento em colombia, há um em chile, um em argentina, um em brasileiro. E o que vamos fazer é sempre tentar compartilhar os resultados o máximo possível. Você tem muitos foros, você tem muita amplificação sendo feita, então você deve ser parte disso. Qualquer outra pergunta? Aqui, aqui primeiro, e depois aqui, e aqui. Ok, vá-se, vá-se. Bom dia. A minha pergunta é sobre, vocês acreditam que a tecnologia, a informação que está trazendo e criando novos líderes, vamos dizer assim, no país, está incomodando o governo? Porque, de certa forma, está vindo a público muita coisa que eles fazem errado, está desmascarando muita coisa. Será que o governo vê isso como uma coisa ruim para eles? naquele termo daquelas pessoas, não estão. É difícil generalizar, falar que o governo tem medo de jovens líderes, não dá para falar isso. Inclusive, o governo está cheio de gente bem-intencionada que quer ver vocês dialogando com eles e fazendo uma mudança. Mas, de fato, como a gente está dentro de ruptura, de mudança de paradigma, quem prosperou e quem se estabeleceu dentro do paradigma antigo, naturalmente, vai se sentir ameaçado por essa mudança. Porque essa mudança significa sair de uma zona de conforto. muitas vezes, perder o poder, perder a influência. Em alguns casos, como a gente sabe no Brasil, perder dinheiro também. Então, tem muita gente que luta, que joga contra, mas eu não diria que o governo como um todo está contra as novas lideranças. De certa forma, o governo não soube e não sabe dialogar com essas novas lideranças da forma como a gente gostaria. e é por isso que, depois dos protestos de julho, a gente não viu uma nova agenda crescer, se tornar, se permear nas discussões políticas do dia a dia. Meio que perder um pouco o fôlego, porque esse diálogo não se construiu da forma que precisava. Então, eu acho que é mais uma falta de competência do que uma falta de vontade. Mas isso vai ter que mudar, porque as gerações mais velhas estão ficando mais velhas e as mais novas estão começando a entrar mais nessas esferas de poder e de liderança. Então, é uma questão cronológica. Agora, tem que ter paciência porque essa mudança talvez seja geracional, não seja eleitoral. Talvez ela só aconteça daqui a, de fato, 8, 10, 12, 15, 20 anos. Até a vida. Tem outra pergunta aqui? Sim. Obrigada. Oi, bom dia. Vocês falaram que a geração do milênio tem esse perfil empreendedor. Eu queria saber quais são os valores que eles esperam que tenham as empresas... Não está conseguindo ouvir? Greta. Então, que a geração do milênio tem esse perfil empreendedor. Eu queria saber quais são os valores que eles esperam que tenham as empresas dele e como outras empresas podem atrair essa geração para dentro delas. Qual a diferença em relação à geração anterior? A pergunta é quais são os valores que estão pautando viés empreendedores? Sim, também. Boa pergunta. E depois, como outras empresas podem atrair esses jovens para fazer parte delas? Como é que outras empresas se adaptam para que... Para que eles possam trabalhar? É. Boa pergunta. Boa? Eu posso fazer... 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 Eu acho que é uma pergunta super entretenimento e financeiro ou ajudar a construir suas startups para que, se eles veem que estamos partenando com elas, eles podem estar dispostos para vir e trabalhar conosco. E eu acho que a sua pergunta é muito importante porque é que as cooperativas possam surfar nessa onda de empreendedorismo e entender o que isso significa de sua própria estratégia Eu... No ano passado eu conversei com umas 20 áreas de RH de diferentes empresas em diferentes indústrias e está todo mundo sofrendo desse mesmo ponto que os millennials não estão querendo trabalhar nessas empresas porque os millennials não acreditam mais em estruturas hierárquicas de comando e controle onde o poder é concentrado e não é distribuído onde as pessoas trabalham só dentro dos seus próprios núcleos onde não colaboram onde não trabalham de forma multidisciplinar onde o lucro e o dinheiro é a métrica suprema de todas as decisões que pautam a empresa Para o millennial isso não cola mais Então as empresas estão tendo dificuldade porque elas não estão trazendo significado suficiente para que esses jovens queiram trabalhar nessas empresas Então está tendo uma mudança muito grande nas próprias empresas na questão de elas se perguntarem qual é o propósito que está movendo os nossos negócios Se nós não tivermos um propósito esses jovens não vão querer trabalhar comigo com a gente Então acho que esses valores que eu falei que estão em decadência centralização de poder hierarquia cultura de medo pessoas que trabalham só dentro do seu próprio núcleo e não sabem sequer o que está acontecendo nas outras esferas da empresa essas coisas já não nos pertencem mais já é um modelo falido já é absolutamente obsoleto e a gente está aqui a serviço de uma nova visão onde o poder ele é aberto ele não é proprietário ele é distribuído o valor que se cria se distribui se compartilha e eu do marketing quero saber o que o cara de P&D está fazendo que está ligado com o que o cara da finanças está fazendo e eu quero poder também circular entre a empresa e eu quero saber que além do meu salário eu tenho orgulho de estar fazendo parte de algo maior que é muito mais do que eu transaciono que eu comercializo né então esses valores já nasceram já vieram pra ficar é o que nos une aqui né é a questão do propósito significado e do valor compartilhado as empresas precisam urgentemente entender isso e mudar seus protocolos de recrutamento senão elas vão ficar muito velhas e os jovens vão começar a criar empresas como o Google como o Facebook que vão valer muito mais que elas ok é outra última pergunta para você vá em frente Lourenço tá, estou ouvindo né na verdade eu tenho duas perguntas a primeira é complementar a pergunta que ela fez e a tua resposta que é pensar nos millennials não tanto como parte do mercado de trabalho mas sim como consumidores você falou no começo da tua apresentação sobre a questão das empresas ligarem mais para o bolso do que para os anseios desse consumidor então como como responder a essa demanda desse consumidor millennial essa é uma pergunta a outra não tem nada a ver com isso é um comentário que eu gostaria que vocês fizessem sobre essa questão da tecnologia crescer ou ser estimulada num contexto repressor isso faz com que a tecnologia você não falou em juízo de valor se isso é bom porque conscientiza mais as pessoas ou não mas cresce a tecnologia pode ser que o governo também usa a tecnologia a favor para defender seus pontos de vista enquanto outros grupos mais radicais também usem a tecnologia também para defender seus pontos de vista então não sei se a pesquisa tratou disso mas de alguma maneira a tecnologia também ajuda a conscientizar mais as pessoas para essas causas políticas sociais ambientais eu vou pegar a segunda pergunta ela é extremamente instigante sempre que você fala de tecnologia qualquer discussão em torno da tecnologia seja o quanto que a gente se tornou sedentário ao mesmo tempo o quanto que a gente acabou se conectando com mais gente sempre vai ter o lado positivo e negativo e eu acho que é importante ter as duas conversas mas com a vinda da tecnologia para o nosso cotidiano a importância da gente aprender a codificar a tecnologia a desenvolver um discernimento para ter um letramento digital maior cresce também então é claro que o governo vai poder usar a tecnologia da mesma forma que a sociedade civil mas a gente vai ter que aprender a ter um letramento digital mais aperfeiçoado mais sofisticado para que a gente consiga discernir o que tem credibilidade e o que não tem porque hoje quando a gente fala de tecnologia e o bombardeio de conteúdo do nosso dia a dia a gente precisa saber filtrar isso então eu acho que é a mesma ideia o letramento digital é um filtro que a gente precisa começar a aprender a ter para que a gente consiga fazer um pouco desse discernimento a primeira pergunta tem a ver com como que a questão do consumo consciente do jovem como é que ele reage a essas mudanças que a gente está vivendo os millennials eles herdaram não é que herdaram mas eles cresceram num mundo de desequilíbrio ambiental há 15, 20 anos até se falava sobre desequilíbrio ambiental mas era uma conversa muito periférica muito nichada era um bando de cientistas que acreditava que a gente estava com problema de aquecimento global mas ninguém acreditava o setor privado continuava fazendo as coisas do jeito que faz e hoje não hoje a questão da escassez de recursos do aquecimento global do problema de água que a gente está tendo no mundo tudo isso faz parte das discussões nos níveis mais topos nos níveis mais altos das empresas com isso vem uma uma nova um novo desafio que é como é que você cresce como é que você vende e comercializa coisas dentro de um mundo onde você tem uma escassez de recursos e onde você tem um cidadão que está mais consciente em relação àquilo que ele consome aí é toda a discussão então da sustentabilidade onde vender onde você se dar bem não necessariamente significa vender mais mas vender melhor você conseguir trabalhar mais a questão da reutilização da reciclagem do reaproveitamento de você conseguir trazer mais educação para que o próprio cidadão consiga viver sua vida de uma forma mais consciente também você vê a vinda dos híbridos para os carros você vê as novas lâmpadas que estão substituídas antigas eficiência energética consumo de água então assim de novo é um problema sistêmico é a responsabilidade do governo de vir com políticas públicas de legislação para incentivar um comportamento mais consciente o cidadão tem que fazer sua parte também e as empresas precisam repensar seus modelos de negócio para que elas consigam continuar gerando prosperidade sem degredar os organismos naturais e o ambiente o meio ambiente do qual a gente faz parte eu digo do qual a gente faz parte porque por muitos anos a gente falou do meio ambiente como se fosse uma coisa alheia a gente é o meio ambiente a gente vem do meio ambiente a gente é um reflexo do meio ambiente então a gente precisa virar um pouco essa chave também e entender como é que a gente consegue ser próspero feliz saudável saciando todas as nossas aspirações de consumo sem que alguém perda perca com essa história né e as árvores e as águas e o ar são variáveis nessa questão nessa equação né então acho que é uma discussão sistêmica também não sei se eu respondi tua pergunta mais ou menos né vamos conversar mais então depois valeu super 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 é uma maneira muito boa para terminar então eu quero agradecer eu quero agradecer Lorenzo por estar aqui por compartilhar isso eu quero agradecer todos por estar e por debater a geração milenial e não esqueçam nós vamos ter uma nova nós vamos fazer um novo survejo na América Latina esse ano e esses tipos de debates sobre o papel do negócio do negócio do governo mas também sobre a forma que podemos integrar as preocupações mileniales e as valores dentro das nossas as estratégias nossasas práticas são muito importantes no ano que vem então obrigado e diana por ter nos e divertir a festa obrigado e obrigado para a tradução pessoal uma informação bastante importante a pesquisa que o Lorenzo mencionou o livro que o Lorenzo mencionou que menciona as três escolas que estão tratando a educação de um modo diferente no mundo ela está acessível para download de graça livre no site fundação telefônica ponto org ponto br fundação fundacal telefônica tudo junto ponto ponto org ponto br vocês entrem na parte de conteúdos não só esse livro é uma série de outros conteúdos produzidos pela fundação que estão para download de graça agora vamos ao quiz o quiz que eu prometi para os vivolas vocês sabem que Homo e Kibon são marcas da empresa Unilever Pantene e Duracell são marcas da empresa P&G eu vou fazer a pergunta e quando eu falar valendo quem souber a resposta levanta a mão primeiro que levantar a mão eu dou a palavra tá qual é a marca de telefonia móvel da telefônica em todos os países de língua espanhola ou seja em todo o restante da América Latina e na Espanha valendo a menina de vermelho qual é a marca de telefonia móvel da telefônica em todos os países de língua espanhola é movistar é movistar tá aqui a segunda pergunta a segunda pergunta os outros vivolas estão aqui com a Ana qual é a marca de telefonia móvel da empresa telefônica na Inglaterra e na Alemanha o rapaz de azul ali O2 O2 é isso aí quando vocês forem para a Europa procura a rede da Movistar ou da O2 essas são as redes que vocês tem que procurar e a última pergunta que é a mais fácil de todas qual é a marca de telefonia móvel da telefônica no Brasil amarelo a levantou primeiro Vivo é a Vivo a Vivo é a marca de telefonia móvel da telefônica esta esta pesquisa foi promovida pela telefônica significa que foi promovida também pelas marcas do Movistar e O2 a gente volta no ano que vem com a pesquisa que vai ser feita na América Latina muito obrigada mais uma vez parabéns ao Fred ao Lourenço foi uma excelente exposição e parabéns a vocês as perguntas foram sensacionais muito obrigada